Hoje aqui no Minecraft, eu, Grinzo, o Viralatas, e Denshi Estamos aqui numa nova addon de Tokyo Revengers E bom, essa addon tem diversos modos, tipo diversos modos mesmo, olha só que irado E hoje a cada 3 minutos vamos ficar mais forte aqui no Minecraft Bom, tem várias portas de várias cores diferentes E atrás dessas portas existem baús e dentro desse baús, modos Mas tem um porém, pra saber qual porta você pegará, depende desse dropper aqui A cor que vier nele será a cor da sua porta E na sua porta vai ter um baú e dentro dela um modo Depois de 3 minutos esse modo vai evoluir, se tornando mais forte E bom, assim vai sendo Só que tem um porém, nessa série aqui você tem que fazer pontos Pra fazer pontos você tem que derrotar os seus inimigos E o único jeito de ganhar pontos derrotando os seus inimigos é batalhando contra eles Só que tem um porém, é claro O seu inimigo pode tentar correr em uma batalha contra você Ou ele também pode tentar se esconder de você Bom, vamos ver quem vai ser o grande vencedor hoje aqui Não Não Então até o próximo vídeo Tchau Falou Bom, vocês já começaram a me preparar, viu? Calma aí, Tenshi Tá valendo? Tá valendo Caraca, já foi pra cima do Krins já? Ah, Krins é muito burro Você é muito burro Não, calma, dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Ai, mano, eu sou muito burro Eu sou muito burro Vamos fazer espada É, então, tava pensando nisso Mano, eu fui muito burro Eu fui, tipo, muito, muito burro, velho Eu cliquei no botão errado pra fazer craft Fiz duas crafting table GG, né? Eu tenho duas crafting table Tenshi, calma Eu sou teu amigo Dei tempo Eu fui atrás do homem Por que vocês estão com sua roupa? Por que vocês estão com sua roupa? Ah, porque você ganhou, não? Não, eu não tenho sua roupa, não Azar o teu Azar o teu Vai ser o último Caraca, mas ser combado assim Não vai te ajudar muito, não Vai que vai, mano Gente, a gente tem mais vida que ele Vocês tem mais vida que eu? Peraí, vocês têm efeito? Uhum Sério? Vocês têm força, tudo? Uhum Mas que injusto Por que eu não tenho uma merda de roupa dessa? Já foi um E aí, mano? Você quer morrer, você quer morrer Eu quero te culpar Eu tô com vida Eu tô com por cada dia agora que eu vi Porra, eu quero te culpar esse sim, coitado Maldito, velho Caraca Ah, então eu sou o primeiro O Krinzo é o segundo E deixei o último Cara, deixa eu sim Eu acho que o efeito desse modo aí Deve ser tão irrelevante, mano Eita Bom Parece que precisamos de um botão aqui, senhores Alguém tem uma madeira aí? Eu tenho madeira Nem tenho, mano Eu tenho Já licença Eu vou salvar o dia Coloca lá, coloca lá Salva vidas Krinzo, salva vidas Boa, Krinzo Vai, vamos lá Uhum Caraca, eu peguei minha cor favorita Ah, branco É, com certeza Brincadeira isso aqui, né, velho É brincadeira, né, mano Ele pegou branco Eu sou o Olívio, o único que sobrou, mano Ô, quer fazer o reverso? Eu troco contigo Comigo? Não, acho que eu não tô afim Eu troco Eu troco, eu troco o preto por qualquer uma das cores Só pra vocês não falarem que eu sempre pego preto Eu troco azul Me troca branco comigo, né, velho Me devolve, me devolve Oxi Devolve, devolve Não, já sou azul, já Devolve Devolve, verme Mano, é muito verme É muito verme, mano É muito Vai pro branco, vai pro branco Eu vou pegar Eu sou Caraca, tá bom, rola Então, o que, Tensinho? Mano, quer ver que no branco vai tá mais merda? Vamos ver Ah, não tá merda, vai Black Dragons Ah, tá legal, pô Então, o que, Tensinho? Se é um a cada três minutos, eu vou acabar no Tomara Ah Caraca, mano É, Crinson Se for um a cada três minutos e for evoluindo, a gente já sabe qual o fim aqui, né Sim O seu também, né O seu também, né Já entendeu já, né Vai Um, dois, três e... Valendo, vambora Nossa, eu não sei qual vai ser o meu fim, mano Porque, meu Deus Não, o seu... Cara, você começou como o quê? Eu comecei como o Valhalla, é Sim É, ou tu fica forte rápido, eu não sei O quê? Vai com espada? Ele puxou a espada pra mim? Não, tá, eu não vou ter espada É, puxou a espada aqui Ó, Crinson Obrigado Corre Se não for ajudar... Não, corre o caramba, calma aí Ele vai ganhar, ele vai ganhar sozinho Sai fora, Tenshi Para de ser burro Ele vai ganhar sozinho, moleque Para de ser burro Caraca, que moleque burro, mano Oxi Beleza Ah, eu ganho Ah, é É verdade Bom, calma aí Oh, calma, calma, rapidinho Calma, a gente vai fazer um negócio Calma aí Ahn Você pegou naquela hora, né Tudo que vai e volta Ah, merda Caraca, Black Dragon é muito fraco Ai É Bom, eu acho que o Crinson vai ganhar do mesmo jeito, velho Ele acabou de voltar e vai voltar Com esse combo? Com esse combo surreal? Nossa, Crinson Mas que PVP é esse? Largou o mouse... Cala a boca, seu Tenshi Você fala pra mim aqui na minha cara agora Fala aí, esse combo surreal Toma a maçã, vai Mano, pior que a gente foi muito burro, velho A gente entregou um ponto pra ele na maior boa vontade possível Ai, ai Era só não ter batalhado só eu e você Mas vamos lá pra segunda porta, velho Então Eu acho que não é o que eu pensava É o quê? Eu sou da Tenshi Opa, que da hora Eu acho que eu sei qual vai ser no final Isso é... Oxi É Calma aí Xinchiro Como é que é o nome dele? Xinchiro Ah, tá, ufa Xinchiro, cara Xinchiro Eu pensei que era outro, mano E você? Tá que é Mith, né? Ah! Então vai tomar porrada Vai fazer o que sabe fazer de melhor Apanhar Apanhar E aí, então Tão preparados? Eu tô Sim Com espada, né? Sim Com espada? Com espada Não, Toca Revenger na mão, mano Toca Revenger na mão É na mão, é na mão, é na mão Mas na dúvida eu tenho duas espadas aqui Na dúvida eu tô fazendo mais um aqui Na dúvida eu tenho cinco aqui Um, dois, três E valendo, vambora E aí, Xinchiro Nossa, tchau, Xinchiro E aí, Xinchiro Tu não sabia nem bater, filhão Ué, qual foi? Parece que você Vai focar aí, menciando que tem um cara com vida pouca Vamos lá nele, vamos lá nele Vamos Você já tem um ponto, já esqueceu E ele é burro Tem um cara com vida pouca, mano Já foi um, já Tem que lembrar que ele é meio burrinho E você já tem um ponto Então eu não tenho muito o que me preocupar Ah, atrás Ah, é você aqui Vai vir com espada mesmo? É mesmo, esqueci, esqueci, esqueci Não, calma, vamos lá, por favor Por favor Tá bom, não, não, não Vai, vai, vai Tá, deixa eu te combar primeiro de volta Não, não Oxi Você me acertou mais, tá, pai? Ah, o problema é seu O bobeu dançou Toma então Ah, cara, eu te combi mais Quem dançou aí O bobeu dançou, né, otário O bobeu dançou, né, otário Eu sou muito, eu sou muito melhor, cara Só que a parada aqui é uma moda Não, se realmente fosse perder, se fosse melhor Você perdeu todas Você perdeu contra o Criso Você perdeu contra mim Agora você tá com zero ponto seu E ele tem Ele foi o único que perdeu pra nós Como que você é o melhor, cara? Ele é o melhor de ser ruim Ele é o melhor de ser ruim Opa Opa Chamaram o cabeludinho, foi Eita E tu, Taquemich Tu virou quem? E você, você falou Não, peguei quem? O Mike, tá vendo aqui? O Mike? Hakai Draken Opa, é ele capitão? Sub-capitão, no caso E aí, mano, vai falar Sim, sim Cara, ele é forte, Taquemich Sei, mano Mas ele tá com zero ponto, né 1, 2, 3 Oh, o Inê tá com dois pontos Eu tô com um ponto O Inê tá com um ponto Vai, tá valendo Vai, 1, 2, 3 e valendo Você é o único ruim que tá com zero, mano Ele é o único ruim que tá com zero E o pior, agora ele tá com o melhor modo E eu tenho certeza que você tá se escondendo, né Tá nada, ele tá vindo Oh, tira essa espada da mão, mano Você já é homem, cara Eu tô falando você, Cris Você tá se escondendo Não, eu tô aqui PVP com ele Que drake é esse que puxa espada Numa briga de jogo? Oh, o dele é mais forte que o meu Isso não vale, né Caraca, você vai apanhar até dele, mano Oh, pera aí Acabei de vir um bagulho aqui Droga, mas para aqui, bro O meu modo? Pera aí O meu modo não funciona Quebrou não Fica de volta Eu vou morrer Mas eu vou morrer com honra Tá bom, vocês estão batalhando aí? Ele tá muito meado, irmão Irmão, ele tá muito meado Dois tapas, dois tapas E essa espada? Tá bom, cara, mano Ele tá vindo só de espada, Tenshi Para de ser fraco, mano Eu tô como homem Nossa senhora Ele é muito mais forte É o combo É o combo Não é preciso que ele seja mais forte que tu, mano Ele é, ele é muito mais forte Porque o meu modo Eu regacei ele, mano Porque não é isso Eu vou te explicar já já Calma aí É porque o meu Se ele tiver regen Não é nem o regen É porque o meu modo Ele não era o Hakai, tá ligado? Então eu vou ter que dar uma corridinha aqui Foi mal, Tenshi O meu modo, ele não era o Hakai Tipo, ele era o Hakai Mesmo tempo que ele era o Hakai Ele não era o Hakai Tipo, conseguiu entender Um pouco o que eu tô tentando falar? Eu entendi, entendi É tipo do Hakai, só que não É, só que ele não ativou Ah, que rolê Entendeu? Dá, então não ativou de novo, não? Não Não, eu peguei o Tintiro Então, tipo, eu tô com a força do Tintiro, entendeu? Ah, cara Ah, mas eu tenho que entender Que o cara tá sem frente, né, mano? É, eu tô sem frente Mas mata ele, mate ele, Tenshi Eu tô sem... Ah, lá, tá torcendo pra ele? É, claro, mano Porque se você ficar com dois pontos, tu ganha Então, tipo Mas que dois pontos, véi? Se ele me matar, ele vai ter todo mundo um ponto aqui Então, então é mais fácil Tem mais tempo eu ganhar do que você com dois e eu com um Opa! Eu não quis acertar assim, véi Opa! Oi, o cara ia fugindo Passou reto, amiga Eu só tenho que nadar por mais... Eu só tenho que nadar por mais um minuto, você tá ligado, né? Tenshi, Tenshi, dá do teu jeito Só arrebenta ele Eu tenho que nadar só por mais um minuto, Tenshi Olha ele tentando pular de novo Vai, alcança Vai, Tenshi Mergulha! Ai, bum! Alcançou, alcançou, alcançou Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Não tenho mais madeira pra subir Toma areia Que pena, mano Nossa, eu tô ouvindo tua espada, mano Só que eu não vou deixar você me pegar, foi mal Eu não vou te dar esse ponto, véi Eu tenho que correr... Ah! Eu tenho que correr por 30 segundos, vamos lá Onde vira você tem? Vai, fala Muito pouco, amigo Pô, quebra a areia, Tenshi Para de ser bobo Não vai dar tempo Mais 35 dias correndo Mais 35 dias correndo Vem cá, vem cá, tô chegando, tô chegando, tô chegando Opa! Ah, só que quer saber? Eu acho que eu vou tentar afundar um pouco mais Que eu tenho certeza que eu vou ganhar quando eu afundar Ah, que Tenshi em cima, Tenshi Já era Tenshi 10 9 Ai, cara Para de correr 4 E aí, outra que emite 3, 2, 1 E vai morrer assim Pronto Nó Foi pra lá Vamos junto, viu, Tenshi? Vamos junto, viu, Tenshi? Valeu, viu, irmão? O cara tava por um tapa, mano Você não vai ganhar um ponto nas minhas costas Nem ferrando, velho Porque, sabe por que tu é bug E você queria ajudar ele? Ele acabou de ser o Draken Ele vai evoluir, ele vai virar quem? O Mike Ué, o Takemichi É, o Takemichi, né? Ele vai virar o Mike Agora me diz Quem de nós dois aqui vai conseguir derrotar o Mike? Eu posso estar Mano, eu tô com o Taiju Eu posso estar com ele Você tá com quem? Quem você é? Ah, o Izana? Izana E o Puxa? Agora vamos ver o Tenshi Calma aí, deixa eu me vestir aqui Ah, tá, beleza Ah, tá Ele é o Mike, o Invencível É, então Mano, essa batalha aqui é uma batalha que a gente não vai ganhar, velho Infelizmente A gente pode se juntar, né, e tal A gente pode tentar, tá E a última, né? E a última, só que você não tem nenhum ponto, amigão Ele deve empatar Só eu É, é, é Se você ganhar, claro Ou se a gente ganhar de algum jeito Ou se a gente ganhar de algum jeito Você perde e vai sobrar em ninguém Tá decisivo aqui Ou tu empata ou tu perde Exato E aí, preparados, então? Não Já entendeu, né, o ponto, né? Aham Na mão, na mão, na mão Vamos nessa, na mão Se eu ver eles, mano Se eu ver como a espada na mão Eu vou, um algum jeito de pegar mais parede de amante Um, dois, três e... Valendo, vai, vamos Ele tá aqui, ó Ele tá só esperando alguém entrar Ele tá esperando alguém entrar, velho Tu entrar contra o Mike é saber que você vai perder, mano Ele tá quebrando tudo aqui embaixo Meu Deus Tu perdeu Nossa senhora Tomou muito dano, né? Não, não muito Mas eu tive uma ideia Nossa Desce aqui Eu tô batendo, tô batendo, tô batendo aqui poxa Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, é muito dano Aqui, 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 ó Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá você Calma aí, que ele tá batendo, ele tá batendo em mim Vai lá, pula lá Vou, vou, vou Meu Deus É muito forte Vai entrar Não dá pra entrar, velho Ele é muito... Vai por esse lado aí Vai por esse lado aí Eu tô indo Tô batendo, tô batendo, tô batendo Tô empurrando por aqui Tô empurrando por aqui Ele tampou, ele tampou Ele tampou aqui também, ele tampou aqui também Calma, eu tô batendo, tô batendo Vem! 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 Ale! Vem! Exa tampando, vai, vai, continua, continua, para não. Calma aí que eu saia... Vai, 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 não para não! Nossa! Meu Deus, mano, não tem como... mano, ele tem muita vida, velho. Mano, se ele perder... Olha aí! Ele está se tampando aqui! Ele está se tampando? Entrai, 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 só pra isso aí! Vai com você, foi mal,Kapso. Nossa, eu não acredito. O Crimson caiu. Sim! 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 Meuuu deoooous, eu não acredito. Nossa, eu não acredito nisso. Desempate? Ai, ai. Patos, Mas como sempre. Aparentemente é desempate. Você tinha quanto de vida ainda? 448. Nossa, esse modo é surreal, cara. E agora? Pera aí. Sem ele, o que a gente vai fazer? É um desempate, mas sobrou eu e você. Eu não vou batalhar contra você com esse modo, nem ferro. Vamos colocar no ejetor os modos. Ih, ele voltou ali, ó. Ah, ele voltou. É, vai lá. Você tem que finalizar o seu trabalho. É verdade. E ele ainda tá bem vivinho. Cara, ele é bem forte. Eu acho que ele também... É, não era, não. Ele não era bem forte, não, eu acho. Eu acho que ele não era tão forte assim. E aí, Crimson? É, então... Você ajudou bastante, irmão. Mas serve de console, ele ainda tinha 400 de vida ainda. A gente não ia conseguir deletar ele. É muito forte esse modo, mano. Ah, mano, é porque, tipo... Nossa, que sem graça. Ah, a gente vai ter que ir por 2x4, né? 1x1, o que a gente vai fazer agora? Mano, melhor não colocar o Mike no dropper. Quem colocar o Mike já sabe que ganhou. Tu não vai ter nem graça. Eu tenho o Izano pra todo mundo. É verdade, é verdade. Eu tenho o Taiju. E o Shinichiro também. Ah, o Shinichiro não conta tanto, eu acho. Ah, ele tem o Draken. O Draken tá no nível. Pode ser, pode ser, pode ser. É, o Draken tá no nível. É, que eu mais esse não. Beleza, vou colocar o Taiju, então. Tá, vou colocar o Draken. Vai lá, coloca o Draken. Ah, então é o primeiro, né? Então vai lá, coloca o Draken. Vai, vai. Já coloquei. Já clica no botão. Vai lá, clica no botão. Vamos ver o que você vai pegar. Eu quero ver. Eu sei que você é robô. Eu quero ver. Calma, calma, calma. Ah, tá, beleza. Draken, sub-capitão. Eu sou o segundo, né? Vai lá, Kriss. Ai, ai. Bum! Ô, o meu é o mais fraco! O meu é o mais fraco! Vamos de novo, vamos de novo, isso aqui. Vamos sim, vamos. Vamos de novo sim. Preparados? Um, dois, três e... Se me bater, isso é burro. Três minutos, hein, Kriss? Se me bater, isso é burro. Nossa, como é que o cara já veio aqui? Se vira, tu. Fica tu aí que eu tô aqui, ó. Oi, Tengi. Tá correndo por quê, amigo? Eu consigo, porque ele tá me dando só dez de dano. Comba aí, vai. Comba aí. Vou atrapalhar, não. Você acha que você tá atrapalhando? Eu te chamo, pvp, relaxa. Ih, olha lá. Ah, não, agora te pediu. Ele tá quase morrendo aqui, já escondido. E eu vou te matar. Eu vou te matar, Tengi. Eu não vou deixar de te matar. Vem pra mim, vem pra mim. Deixa que pelo menos eu te mato, porque pelo menos ele vai ganhar. Fala quem... Pô, ajudou ele. Cara, mas eu... Daí eu vou morrer pra você, né, mano? É melhor morrer pra mim do que morrer pra ele, mano. Sei lá, se não, hein, mano. Por que seria, mano? Você já morreu pra mim? Bom, já morreu pra todo mundo, né? Toma, foi porra pra mim. Ah, cara, brincadeira, velho. Que burro, mano. O cara, o cara que antigamente tava com o modo mais forte de todos, pegou o modo mais bosta. E você, você também é fraco pra mim, tá? Só pra avisar. Tá com a de vida, hein? 400. Eu também. Ah, você também? Uhum. Aham, sim. Tenho certeza que você também tá com 400. Nossa, agora você tira um de dano. Meu Deus. Sei, tô ligado. Ah, tu acha que... Mano, mas o Zan não é páreo pro Taiju. Tá ligado, né? Você tá ligado que eu tava com o modo do Taiju antes disso, né? Uhum. Então, eu sei tua força. Calma aí, calma aí. Você não adianta deitar correr, velho. Não adianta deitar correr. Eu sei tua força. Pô, meu modo acabou efeito, mano. Eu sabia que você... Lógico que não, eu tenho 8 minutos de efeito. Eu sabia que teu modo... Eu sabia que teu modo era bem mais fraco do que o meu. Cara, não é que você teve azar. Os últimos dois modos da sua porta te garantiam dois pontos, velho. É uma pena que você foi burro suficiente e não conseguiu fazer eles. Ah, pelo menos eu fiz um ponto, né? É melhor que não ter feito nada. É, verdade. É que você perdeu tudo, mano. Você tá ganhando do Mike. Mas, bom, o que importa é o seguinte. Que no final, quem ganhou fui eu. E vocês... Mas no final, quem perdeu pra... E não é no final, quem perderam foram vocês. Eu ainda derrotei os dois na final. Caraca, não tem nenhum segundo lugar. Nossa. Eu diria que... Vocês tão bem fracos, hein, cara. Ah, sim. Mas foi divertido bateria contra vocês. Ainda mais essa nova add. Eu gostei dos modos. Os modos são bem poderosos, mano. Tirando o Mike, é claro, que é surreal de forte. Cara, aquele modo... Eu não gostei. Aquele modo ali deveria ser proibido em todas as addons possíveis, velho. Não tem como derrotar aquilo. A gente juntou o Izana e o Taiju em cima. Ainda tomou um couro mesmo.